Fala aí galerinha, beleza? Hoje eu vou estar ensinando vocês aí como moldurar um portão. Eu estou aqui com o Lambri chapa 18, Lambri ondulado, chapa 18. Ele tem a medida de 760 por 2000, tá? Nós vamos fazer aqui uma porta de correr. Como nos outros vídeos, eu já ensinei vocês a fazerem um trilho de portão. Então, ensinei a colocar as rondanas no portão, no metalom. Ensinei, tem um vídeo aí ensinando também a fechadura, como colocar a fechadura. Tem um vídeo também a respeito do guia superior, que é o caso desse portão aqui. Ele vai trabalhar com dois rolamentos de guia em cima dele. Então, vamos lá então. Nós vamos moldurar ele com o metalom 50-30. Aqui eu já fiz o encaixe da fechadura, tá? Esse metalom, ele tem 2.100, ou seja, 2.610. Por quê? Lambri tem 2.000, vai ter 50 milímetros embaixo e 50 milímetros em cima. Esse metalom, ele vai passar para cima e para baixo. Esse aqui, do outro lado. Esse aqui é o metalom, já com os pinos guia, já ponteado. Vai ficar na parte superior. Esse aqui, ó, é o metalom já com as rondanas, já colocadas, ó. Beleza, ele vai na parte de baixo. Compreendido? Porém, agora, na hora de começar a montar, nós vamos virar o lambri. Com o auxílio de um sargento. A peraixa que eu vou usar aqui, ela está na parte aí de 70 ampere, mais ou menos. Porque a minha máquina, ela é compensiômetro, não é painel digital. Então, é aproximado, tá? Estou usando eletrodo de 2,5 milímetros. Está aqui. Ah, eu vi aí um inscrito no meu canal, ele perguntou como que eu passo para condicionar os eletrodos. Eu uso dessa forma. O metalom 5030 com a tampinha embaixo, com o ganchinho e coloca aqui dentro. Esse é o meu pote de eletrodo, galera. Aí, galera, eu faço dessa forma, ó. Pega o metalom, coloca ele aqui. Vem com esse. Coloca ele aqui e alinho. Aqui em cima, ó. Pronto. Agora eu vou vir com o sargento. Vou alinhar aqui em cima, ó. Fica certinho, bem distorcido. Vou conferir, porque às vezes pode sair. Pronto. Agora aqui eu já vou vir soldando. Soltei lá, ponteado, tá? Solta ponteado. Vou colocar aqui no meio. Eu tenho um vídeo aí ensinando para vocês aí como fazer a solta escamada. Vocês podem estar assistindo aí, beleza? Na ponta, vão distorcer bem distorcido para ficar um serviço bacana. Na hora de dar o acabamento aí e não ficar feio. Vou tentar aproximar aqui o vídeo para vocês poderem visualizar aqui a solda. Pronto. Batei a casca aqui para vocês verem aqui, ó. Isso aí na hora de dar o acabamento aí vai ficar lisinho. Agora dando continuidade aqui, galera. Nós vamos colocar no meio do meio. Sempre apertando com o sargento para eu poder juntar a frente, para eu ficar a dreta no meio. Então, galera, agora nós vamos colocar a parte de baixo aqui, ó. Com as rodanas. A cabeça do parafuso, a cabeça do francês, não é a porta do francês, virada para baixo. Mesmo lado do acabamento do lambri. Colocar ele aqui com a tial. Mesma coisa do lado de lá. Agora, galera, nós vamos virar o portão. Aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui ficou aberto. Às vezes o lambri, na hora de dobrar lá, eles não dobram mais... Não dobram 90 graus. Então, ele fica um pouco tossido. Com o auxílio de um achado, que eu mesmo fiz aqui na oficina, vocês podem fazer. Aqui, ó. Ela tem 3,5 cm. Encaixo aqui, ó. E puxo. Agora, galera, é alinhar aqui, ó. O metalom com o lambri. Porque o lambri está mais baixo. Então, eu uso com o auxílio de um sargento. Eu faço assim, ó. Ó, pronto. Só pontear. Ponte aí. Faça no primeiro e no último. Faça neles primeiro. No primeiro e no último. Porque se você fizer um do meio e for para as laterais, você não vai conseguir levantar o último. Então, agora os outros aqui estão tranquilos. Galera, vocês estão lembrados aí do vídeo do trilho? No que tem um toquinho de ferro T para batente. Se aquele batente ficar batendo direto aqui no metalom, o metalom vai amassar. Vai ficar feio o portão. Eu uso uma tirinha de barra chata. Coloca ela aqui, ó. Pronto. Aqui eu vou soldar ela ainda. Só pontiei. Agora que o portão batei lá, ele vai pegar na pontinha aqui. Então, não vai amassar o metalom. Só um detalhe muito importante. Porque o portão, às vezes você vê que o portão todo amassado na traseira fica feio. Às vezes tem aquele que não tem paciência e chega e abre o portão de uma só vez. Amassa mesmo. Então, isso aqui é para não acontecer. Eu vou virar do outro lado, o portão, e vou começar a soldar. Beleza? Eu vou soldar ele todo. Depois vira de novo e solda esse lado. Não solda desse lado agora, porque senão o lado de lá não está ponteado. A solda aqui vai abrir e vai ficar uma greta feia aqui, ó. Do lado de baixo, tá? Eu não vou começar soldando para o lado de lá. Porque lá ainda não está ponteado, beleza?